Então, vamos lá. Hoje é segunda-feira, 11 de julho, estamos ao vivo na TV Assembleia, na Rádio Assembleia. Agradecer imensamente aos trabalhadores, colaboradores aqui da Assembleia Legislativa, comparecendo na segunda-feira legal. Para quem está nos acompanhando, a Escola do Legislativo, o senador Rami Stebit, tem dois programas que a gente procura sempre estar colocando à disposição da comunidade aqui da Assembleia. Nós temos o Segunda Legal, que é dedicado a temas técnicos, a debates, de questões ligadas ao regimento, constitucionalidade, tramitação das proporções legislativas e o Sextor na Assembleia, com temas mais ligados à qualidade de vida, à questão psicológica, à questão do bem-estar. Então, esses dois programas que fazem parte do nosso calendário aqui da escola, o Segunda Legal e o Sextor na Assembleia Legislativa. Hoje, você que não é da Assembleia vai ter um pouco mais de dificuldade em acompanhar o tema, mas é importante para você ver também, você que é contribuinte, que é cidadão, que é cidadã, o esforço que os trabalhadores da Assembleia fazem para que as coisas decorram da maneira melhor possível, respeitando a questão técnica. E uma coisa muito importante, como a Assembleia tem diversos departamentos, hoje vai ser muito interessante porque a gente vai ver a fala do nosso pessoal da TI explicando o que é atribuição da nossa tecnologia de informação, que, aliás, funciona muito bem aqui na Assembleia Legislativa. Durante a pandemia, você acompanhou como que a Assembleia continuou funcionando, graças ao esforço do pessoal da comunicação, do pessoal da TI. Então, você vai ter acesso a como é que funciona, quais são as competências. E também vamos ter a fala da nossa SAUGES, que é a nossa Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, que vai estar informando como é que funciona, o que é exigido, alguns assessores. Aí quero aqui até nominar, cadê o Márcio, que está aqui, nos procurou, da assessoria do deputado Amarildo, falando que tinha algumas dúvidas e a dúvida dele, com certeza, é dúvida de muitos assessores. Então, essa é a ideia de hoje. Até aproveitar para estimular quem está aqui nos ouvindo, aqui presencialmente, quem está em casa e outros departamentos aqui da Assembleia. sempre tiver algum problema que possa a escola estar ajudando, procurar a gente, usar muito os nossos patas da casa para estarem falando, discutindo. A gente sabe que é o período eleitoral, pré-campanha, todo mundo está, com razão, priorizando as eleições, mas a gente vê o que é possível fazer nesse segundo semestre, sempre tentando pautar questões que são relevantes para a Assembleia Legislativa. Então, eu quero agradecer, então, imensamente, eu sou Benúcio Ferreira, sou gerente da escola, agradecer na figura do deputado Paulo Correia e deputado Zé Teixeira, presidente, primeiro secretário, a oportunidade de termos encontros como esse de hoje. E já quero passar a palavra, eu vou cuidar o tempo, agora são 10 horas e 12 minutos, eu calculo que por volta de uma hora e meia de trabalho, acho que dá conta das falas e dos questionamentos, então, para o pessoal poder se organizar, a gente começou 10h05, 10h08, até 11h30 a gente encerra o nosso trabalho na segunda legal. Eu quero passar em primeiro lugar, já combinado com os nossos oradores, para o nosso gerente de informática da Alemes, o Enio Marcelo Buzanelli, ele é formado em rede de computadores, pós-graduado em rede de computadores e plataformas distribuídas com diversos cursos, especializações de desenvolvimento de sistemas, segurança de dados, links de autodesempenho, data sense distribuído, links de autodesempenho, gerência de projetos, implantação e segurança de rede sem fio indoor e outdoor, banco de dados distribuído, especialista em sistema operacional, enfim, o Enio, Enio, você vai ter por volta de 20 minutos, está de bom tamanho? Eu te aviso que a gente vai faltando 2 minutos, então o Enio com vocês, falando a respeito das atribuições da TI aqui da Assembleia Legislativa. Por favor, Enio. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela essa oportunidade. Estou muito, sinto muito honrado fazer parte dessa segunda legal. Gostaria de agradecer ao deputado Marius Picarelli, ao nosso gerente da Escola Legislativa Ben Hur, ao secretário da SAUG, doutor Fábio, por essa parceria. Bom, pessoal, como o Ben Hur já falou, meu nome é Enio, sou atualmente o responsável pela TI da Assembleia Legislativa. Ele tocou o assunto da pandemia. Para nós, a TI foi um desafio enorme manter a casa funcionando nessa pandemia, viu, Ben Hur? Porque foi uma situação de uma hora para outra. A gente teve que aprender como fazer, desenvolver e pôr no ar a casa toda online, com os deputados, cada um em sua localidade. Foi um desafio enorme e hoje conseguimos completar essa estrutura de plenário virtual com sucesso. Bom, primeiramente, o que a TI faz, uma pequena apresentação do que a TI faz dentro da casa? Qual é a nossa responsabilidade? Simples. É atender ao usuário no que necessitar em relação a computadores, sistemas, senhas. Trocar, vamos supor, a mesa do usuário está aqui, o local, eu quero trocar, a gente é responsável por mover esse equipamento de ponto e atender o que for necessário, tirar toda qualquer dúvida do usuário em relação a sistemas e a TI no geral. Sobre o SGPL, que é o tema principal, há quanto tempo, mais ou menos, está o SGPL sobre nossa responsabilidade? Há mais ou menos 12 meses, desde quando eu assumi a gerência, nós assumimos também o SGPL. Eu digo nós, porque toda a equipe está envolvida em manter esse sistema no ar, funcionando, dando um suporte para o usuário. Vocês conversam mais com a Karina, que está aqui do meu lado direito, que é no 6218. Qualquer problema, vocês ligam para ela e ela vai dar esse suporte para vocês de como fazer as coisas dentro do sistema legislativo. Então, qual que é a responsabilidade técnica da TI em cima do sistema? Nós temos a responsabilidade do suporte, toda e qualquer dúvida que o usuário tem de como fazer o serviço dentro do sistema, nós temos essa responsabilidade de treinar, ensinar, dar todo o suporte que for preciso na parte técnica desse sistema, correto? Resolução de problemas, um usuário que está com algum problema, não consegue colocar uma proposição, ou não consegue colocar um anexo, ou não consegue fazer uma movimentação, também 6218 com a Karina, ela vai orientar vocês como fazer isso aí. Assinatura digital, que é um tema muito importante que a gente vai abordar. E também nós somos responsáveis pelo desenvolvimento das melhorias do sistema, bem como também alguns problemas que vêm acontecendo com o decorrer do uso dos dias aí, sempre tem um probleminha ou outro, isso é normal na área de sistemas, na área de TI, a gente ter esses probleminhas que aconteçam. Qual foi a prioridade da TI quando assumiu o sistema SGPL? Primeira coisa, a gente ficou a par do que está acontecendo com o sistema, como ele estava, em que ponto que ele estava, o que tinha de solicitações atrasadas, a gente fez todo um levantamento do que poderia ser feito e traçar um cronograma disso aí. Aí a gente pegou, começou a dar andamento a esses problemas, o que já era programado na gestão anterior, a gente pautou que era interessante continuar e analisar se era possível continuar e a gente conseguiu dar esse andamento e vem fazendo isso até então. Resolvendo os problemas existentes, mantendo o sistema estável e seguro. Prioridade, vamos resolver o que está pendente, vamos manter ele estável e seguro para o uso de vocês. É isso que a prioridade foi início, antes de qualquer implementação nova, porque a gente tinha que deixar o sistema pronto, preparado, estável, sem problema nenhum para começar a mexer em novas coisas. Correto? E também estabeleceu um canal de suporte ao usuário, que antes não tinha esse canal direto. Olha, liga lá no meio 218, fala com fulano, ele é o canal de suporte direto. Antes ficava um pouco vago isso aí, não sabia se era na TI, se era na SAUGE, com quem que era. Então, a gente deixou bem definido isso aí. As responsabilidades da TI em cima disso aí. Como já foi dito, auxiliar o usuário, suporte técnico. Como utilizar o sistema? Como fazer o trabalho de cada usuário dentro do sistema? Usando o sistema. Como que eu faço uma proposição? Um projeto de lei? Uma moção? Uma indicação? Como que o usuário faz isso? A SAUGE também, tudo o que ela precisa dentro do sistema. Como que faz? Como que não faz? Qual que é a forma correta? A gente está aí para auxiliar. Manter o sistema seguro, já foi falado, estabelecer o canal de suporte. Ok. Suporte, ideias para correções. Como que a gente trata essas ideias para correções ou melhorias? As ideias. As ideias, hoje, não tem um canal definido. Uns falam com a gente pelo corredor, outros falam com o doutor Fábio, outros falam com a Carina. Então, conversando com o doutor Fábio, a gente viu assim, olha, toda e qualquer ideia que tiverem, coloca no documento e leva para a SAUGE. A SAUGE vai nos chamar, nós vamos sentar, vamos conversar sobre isso, vamos ver a viabilidade, porque não é simplesmente assim, ah, eu tenho essa ideia. Não. A gente tem que analisar se essa ideia vai resolver o problema comum a todos. Gabinete. O pessoal do gabinete é um módulo para todo mundo. Qualquer coisa que a gente fizer no módulo do gabinete impacta a todos. Então, a gente vai analisar se essa ideia é viável, se atende a todo mundo, se está dentro das normas e regras da casa, se está dentro do regimento interno. Daí eu tenho lei de LGPD para poder seguir, lei de arquivamento digital com o nosso sistema hemogenato digital, lei de arquivamento digital. Então, tem todas essas coisas que a gente tem que se preocupar. A gente não pode simplesmente falar assim, ah, vai ser implantado. Talvez sim, talvez não, se atender tudo isso. Conversar com a SAUGE, isso e aquilo também não impacta no fluxo de trabalho dela. Porque hoje, tudo que vocês fazem em gabinete vai para a SAUGE. Vamos lá. LGPD, sim, ah, ok. Então, é basicamente isso as nossas responsabilidades que a TI tem em cima do sistema. Então, nesse longo desses 12 meses, mais ou menos, alguns usuários foram pro Carina assim, ah, mas parece que não estão fazendo nada, parece que está parado. Não, como eu disse, a gente teve que organizar a casa, saber o que era possível, corrigir os problemas existentes, que foram bastante, foi um trabalho bem puxado, não é, Carina? Ainda existe alguns ainda que a gente está... Porque tem problema que a gente arruma e causa outro, não é? Impacta em outro lugar. Então, essa foi a nossa prioridade, deixar a casa em ordem. Agora, a gente está partindo para algumas melhorias, que já era pautado na antiga gestão, a gente está tentando colocar ele em produção, tentando fazer aquilo virar sistema, sistematizar uma ideia. A gente está tentando fazer que aquilo seja possível agora. E, conforme as ideias forem surgindo, a gente vai analisar, conversar com os departamentos envolvidos quando necessário, ver a viabilidade e tentar pôr em produção. Então, essa é a responsabilidade da TI, em que fala de SGPL. Além de manter o servidor no ar, conversar com a empresa responsável pelo desenvolvimento, trocar ideias de como a gente pode fazer tais serviços, programação de novas releases, backup, rede, infraestrutura de servidores, coisas que o usuário não é visível ao usuário. Está mais, vou dizer, intrínseco à responsabilidade da TI. Mas um trabalho interno nosso ali, que dá bastante trabalho também. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer, dessa introdução de qual é a responsabilidade da TI, em cima do SGPL. É isso, bem, enquanto, da parte da TI. Vamos fazer o seguinte, o ENT ocupou um espaço menor. Eu só quero consultar o doutor Fábio Camilo, que eu sei que ele tem um compromisso com o presidente. Eu imaginei mudar um pouco a dinâmica. Ao invés de passar para a SAUGES, nós temos dois caminhos. Ou a gente passa para a SAUGES agora, ou aproveita o ENT aqui e passa para o público perguntar alguma coisa sobre a TI. Não sei o que é a melhor dinâmica. Estou em dúvida. Para o final? Para o final das exposições? Então, vamos falar... Oi? ENT, pode ser assim, então? Então, vamos combinar com o plenário a seguinte dinâmica, então. O doutor, o ENT falou, agora a SAUGES vai estar falando, anotando suas dúvidas, e no final a gente resolve tudo, porque, às vezes, alguma questão que vocês podem estar levantando para o ENT tem mais a ver com a SAUGES. Acho que é mais correto. Então, por favor, doutor Fábio Camilo, nosso secretário de Assuntos Legislativos aqui. Estou sem o currículo dele aqui, mas, com certeza, é caosídico, advogado, enfim. Depois vai apresentar o João também, não é? Por favor, Fábio. Bom dia a todos, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer à Escola do Legislativo, na pessoa do nosso deputado Benhur, a presidência dessa casa, a mesa diretora, pela oportunidade de a gente estar explanando um pouquinho do trabalho da SAUGES, que vai ser feito mais amilde pelo João. Eu quero fazer um link entre aquilo que o Enio falou, introduziu, e aquilo que o João vai falar. A preocupação do sistema, a partir de a gente ter instalado, que era um sistema que, na verdade, apresentava muito mais falha, Enio. Esse é um elogio que eu quero fazer, porque, na verdade, ele falhava muito mais antes, e ele não era tão confiável. Então, primeiro, nós passamos por esse aspecto da confiabilidade, para agora conseguir segurança. segurança. E segurança através do quê? Segurança através da certificação, que ela sempre foi importante. Veja que o primeiro ato do SGPL não é esse ato que foi editado agora, o 13 de 2022, mas é o 12 de 2020, ainda do tempo do Luiz Henrique. E não é nenhuma novidade de que todo e qualquer documento do SGPL tem que ser certificado digitalmente. O que a gente fez agora é criar uma obrigatoriedade, sabíamos que muitos deputados não tinham a certificação digital, criar uma obrigatoriedade que, a partir do início do segundo semestre, vai ser obrigado todo o documento a entrar com a assinatura digital. Isso é inflexível? Não. O próprio ato 12 de 2020, na falha do sistema, permite que se faça fisicamente e se introduza depois a certificação digital, ou até mesmo a gente escaneie e consiga dar andamento nas proposições, para respeitar prazo, que nós temos prazo para ser respeitado, enfim. Nós não podemos parar a casa se houver alguma falha do sistema. Mas, para gerar segurança, nós precisamos que todos os documentos tenham certificação digital, a não ser aqueles que são introduzidos externamente e que ainda correm pelo meio físico. Mas a ideia é que até esses sejam apenas digitalizados e que passem a correr todos no meio SGPL e a gente não ter mais esses tão conhecidos processos verdinhos. Como o Enio falou, é toda uma estruturação para a gente chegar naquilo que a gente quer. E ninguém é melhor para saber onde a gente quer chegar e a oferecer solução para o sistema do que o próprio usuário. E o principal usuário é o gabinete. A SAUG funciona, para quem entende bastante, e a maioria, muitos de vocês são advogados, a SAUG funciona como um cartorião da Assembleia. Nós aqui fazemos o processamento, recebemos, mas quem dá as decisões são os deputados, tanto na CCJR como nas comissões de mérito e, principalmente, depois de aprovado o projeto. Então, todo esse esquema, que vai desde o protocolo até chegar no arquivamento dos projetos, que vai ser objeto da fala do João, pode ser objeto de melhoria. E quem vai dar a ideia dessas melhorias? Os próprios usuários. A SAUG também é um usuário, mas para que os gabinetes cheguem, tem que chegar com a gente, com a demanda, a gente tem que ver se é possível, dentro do ambiente de negócio, dentro da confiabilidade do sistema e, principalmente, do ambiente da segurança, que nós implementemos essas inovações. Outro dia, assisti até um trecho de uma palestra do filósofo, o Mário Cortella, e ele contava um momento que ele ia fazer uma palestra, e que ele chegou e ele estava com um problema. E tinha o pessoal lá, os peões lá da palestra, e ele queria que a fileira da frente ficasse mais perto de quem estava falando. E ele falou, o pessoal falou, o senhor está com algum problema? Eu estou vendo que o senhor está incomodado. Não, eu queria que a fileira da frente estivesse mais perto daquele que vai falar. Aí, esse pessoal disse para ele assim, ah, tudo bem, mas podemos fazer do nosso jeito? Falou, bom, você vai solucionar o problema. O que eles fizeram? Eles pegaram a última fileira de cadeiras e colocaram na frente. Aí, o Cortella pensou, poxa, veja, eu posso estar com o problema, posso ter a solução, mas quem teve a solução melhor? Aquele que tem que executar o trabalho. E quem executa o trabalho? Cada gabinete, a salge. Então, a gente pode tomar as decisões, pode ter as soluções, pode ter até o problema, mas a melhor solução é daquele que usa o sistema. Por isso que a gente quer trazer isso como inovação, agora que nós já temos um ambiente seguro de trabalho com a SGPL, que essas inovações sejam introduzidas pouco a pouco. E é isso que eu queria falar para vocês, que nós estamos de portas abertas, tanto o secretário como as pessoas. A ideia de trazer tudo isso aqui é que, por vezes, eu não consigo atender imediatamente, mas nós temos toda uma equipe em cada setor da salge que pode atender as demandas mais simples e com mais presteza e mais agilidade para cada um de vocês. Tá bom? Obrigado. Importantes que o Fábio falou agora, o doutor Fábio, a gente sabe que o gabinete tem que ser muito ágil, então tem que saber quem procura, competência de quem, porque, às vezes, o pessoal perde tempo não sabendo, e saber usar toda a estrutura da salge. Às vezes, a gente senta muito a figura do secretário e tem muitos técnicos, pessoas que estão na hierarquia inferior, mas que têm condições de responder ao seu problema. Até para fazer também justos, que eu acabei de falar, agradecer, lamentavelmente não fiz no início, a equipe da Escola Legislativa, está aqui a Juscila, servidora efetiva da Assembleia, que conhece toda a escola de há muito, a gente é caro comissão, é passageiro à Juscila, dá muito tempo aqui na escola. Agradecer à Rafaela, à Ângela, à Nicole, à Juliana, à Solange, também que fazem parte da equipe da Escola do Legislativo. Cadê as credenciais do João? Perdi, está aqui, o João Guedes, que vai falar agora da SAUGES, ele é advogado, sou legislativo, lotado na Comissão de Constituição e Justiça, e, segundo ele, o maior título que ele tem ultimamente é pai do João Guilherme. Então, fica vendo o registro aí, João. Bom dia, Benhor. Quero cumprimentar você em primeiro lugar. E, assim, dizer que a Escola do Legislativo, eu estou aqui na casa há cinco anos, e é muito interessante o que a Escola do Legislativo vem fazendo nessa gestão dessa mesa. E você? Eu acho que Escola e Legislativo não tem pessoa mais apropriada para falar de escola para um professor e de Legislativo para um deputado. Então, não existe pessoa mais adequada. E sua equipe está de parabéns por tudo que vem fazendo. cumprimento o Enio. E, Enio, você falou do desafio que vocês tiveram durante a pandemia. Eu esqueci até meu rascunho aqui, meu Deus. E nós, da Secretaria, presenciamos isso. Todo o desafio da gerência de informática, de um dia para o outro, fazer tudo o que era feito presencialmente aqui, cada deputado em um lugar. O cumprimento foi iniciado pelo Paulo, o então gerente era o Paulo, e aperfeiçoado, na medida que era necessário aperfeiçoar por vocês, o Robertinho aqui no plenário. Parabéns. Cumprimento também o doutor Fábio Camilo pela gestão da SAUG. Pouca gente sabe, mas em 2021 nós tivemos o recorde de proposições legislativas aqui no Parlamento, da história do Parlamento. Então, foi naquele momento muitas proposições, o Fábio assumindo a Secretaria, mas com uma equipe qualificada que a SAUG tem, tudo saiu bem, foi o samba do crioulo doido naquele momento, mas parabéns pela gestão que vem fazendo. Em seu nome, eu cumprimento todos os servidores da SAUG. Cumprimento, estava aqui, não sei se está ainda, o deputado Maurício Picarelli, cumprimento os demais, todos os gabinetes que se fazem presente. Bom, o meu desafio aqui é falar da linha de produção do processo legislativo. O processo tem um começo, um meio e um fim, evidentemente. Então, como foi falado em algum momento, cada um procurar exatamente quem, naquele momento que esteja a proposição legislativa. Então, eu quero começar. Da onde o processo, o projeto começa, que, claro, é do gabinete, por onde ele passa e como ele termina indicando naquele quadrinho, de acordo com aquele quadrinho, quem procurar na hora do apavoro. Bom, como dito, o projeto começa do gabinete do deputado. Bom, e quem dá vida a ele na secretaria é o protocolo. Desculpa, antes, eu queria também cumprimentar, estava aqui no meu roteiro, cumprimentar a Karina, dizer que esse sistema, antes, Enio, do que é hoje, passa muito pela Karina. Eu vi ela digitalizando o processo, ralando, trabalhando muito para o sistema ser o que é hoje. Eu queria fazer esse cumprimento especial. Quem dá vida ao projeto, à proposição legislativa, é o protocolo. Quem está no protocolo? Valdir, a Mari, a Gisele, na parte da tarde, está bom? Eles pegam aquela proposição e fazem aquela checagem. Se a proposição tem a emenda, se a proposição tem o texto, tem a justificativa, e principalmente agora, com o processo eletrônico, se está assinado digitalmente e se está juntado, se está encaminhado corretamente. Por que dessa ênfase na assinatura? Porque, de acordo com o ato 13, 22, essa proposição, ela não vai avançar se ela não tiver cumprido esse checklist, essa obrigação. Se ela não tivesse, se a Mari ou se o Valdir vê que a proposição não está assinada, ela não vai avançar, porque ela vai ter um bloqueio. É isso, não é, Enio? Ela vai ter um bloqueio ali e não vai deixar a proposição, o Valdir, a Mari e a Gisele, autuarem. O que é autuar? Número de processo, número de projeto e número de protocolo. Bom, feito isso, estando ok, o projeto avança e avança para o apoio legislativo, avança para o Diário Oficial, Ana Cláudia e Maria Cecília. Eles pegam o projeto e informam que, a partir da próxima sessão legislativa, iniciará o projeto, o período de pauta. Só para dizer que eu estou tratando de um projeto de lei ordinária. É claro, cada proposição tem uma regra específica, o projeto de decreto legislativo segue uma regra específica, de resolução, PEC, enfim. A Ana Cláudia publica o projeto de lei, a justificativa, e informa no sistema o período de pauta, falando que começará na próxima sessão ordinária e, em um projeto de lei ordinária, três sessões ordinárias. Este projeto, até antes do ato 12, 2020, ele tinha que ser publicado obrigatoriamente em um dia de sessão, pela mesa. Quando era físico, o parlamentar apresentava na mesa. Com o Lido, o Lido, né? Essa figura do Lido, esse carimbo de Lido que sempre foi dado, hoje ele torna esse público com a publicação no diário legislativo. Então, aquela obrigação, não tem. Até perguntaram outro dia, veio uma servidora do governo, falou, nossa, estou vendo proposições serem apresentadas na sexta-feira. Sim, com essa modalidade, proposições são apresentadas na sexta-feira mesmo e não necessariamente na terça, quarta e quinta de dias de sessões. publicado esse, inicia-se o período de pauta. Só um parêntese, quando é o expediente, moção, requerimento ou indicação, não vai para o diário legislativo, e sim para o plenário. Então, o Valdir autua, Valdir? Valdir Mari, autua e manda direto para o plenário, para a aprovação, e aí sim, depois encaminha para a coordenação de expediente, a Luana, cadê a Marildinha, o João Paulo, a Paola, agora temos uma servidora nova, a Letícia. Então, eles fazem o encaminhamento das correspondências. Ok? Indicação, moção, vai para a coordenadoria da Luana, que faz as correspondências. Enfim, no período de pauta, o projeto é passado por uma checagem, que é chamada de relatório inicial. Aqui, eu quero fazer um cumprimento especial, doutora Marta Pavan, uma das idealizadoras do relatório inicial. Antes, nós não tínhamos na casa um relatório, uma assalde, dizendo qual proposição, por exemplo, semelhante àquela que tivesse tramitado, ou de uma lei vigente que tivesse, que tivesse sido aprovada aqui, e acabava, não sei exemplificar, evidentemente, mas acabava que leis repetidas poderiam ser aprovadas, ou proposições que, há um ano atrás, tinham sido consideradas inconstitucionais, a que era a mesma, a matéria idêntica tinha sido aprovada. Então, aqui, quando o projeto, ele passa por essa análise, pela coordenadoria de Comissão de Constituição e Justiça, coordenada pela doutora Rita, Marta, o Kiki, a Edmara, a Eloara, todo mundo, a Edirene, é que você está atrás do Kiki, eles fazem esse trabalho de checagem, e isso, na minha avaliação, ajuda e muito o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, pois o parlamentar que pegar aquela proposição vai olhar o que a SAU já apurou, o que tramitou nessa Casa sobre aquele determinado assunto. Bom, feito esse relatório inicial, o projeto, ele é encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Casa, a Portela, a Comissão de Constituição e Justiça, gerenciada pelo mestre Portela. Cadê o Portela? Portela? Mestre Portela, Portela, nosso guru. Mandado para, então, abre-se a Comissão de Constituição e Justiça da Casa e, designando ao presidente, deputado Gerson Clar, designando um relator para aquela determinada matéria. Bom, tudo isso que fez, até agora, do gabinete até a distribuição na Comissão de Constituição e Justiça foi trabalho da SAUG, foi do que o o doutor Fábio chamou de cartório. Sim, o cartório, ele pega, ele lança, ele puxa, ele vem. De acordo com as regras regimentais da proposição legislativa, ele coloca o período de pauta. Tudo isso que foi feito foi um trabalho do nosso cartório. Quando ele é distribuído para a comissão, para o deputado dentro da Comissão de Constituição e Justiça, aí volta o trabalho do gabinete de novo, o trabalho do relator, que é fazer aquele lançamento, ele elaborar o parecer, ser evidentemente, e fazer aquele lançamento. Qual o lançamento do gabinete que ele está? Vou pegar o gabinete do deputado Evander Vendramini, por exemplo, manda para a comissão, então, a movimentação é gabinete do deputado Evander Vendramini para a comissão de Constituição e Justiça, a atividade parecer da comissão. está lançado o parecer do relator da matéria. Em seguida, em seguida, antes disso, antes do lançamento, só voltando um pouquinho, esse voto já foi lido pelo parlamentar na sessão e já foi coletado os votos de todos os membros, salvo quando o suplente, autor, salvo essas exceçõezinhas, mas já foi coletado o voto de todos os membros. E aí, sim, é feito aqui esse movimento que eu acabei de fazer e a SAUG, aí voltou para a comissão, a SAUG, coordenadoria de CCJ, vai fazer o lançamento dos votos no sistema. Feito isso, o projeto sendo aprovado por unanimidade, por maioria, ou até mesmo sendo contrário por maioria, ele está apto aí sim para ir para a ordem do dia. O projeto, portanto, vai para a ordem do dia e sendo aprovado começa-se o período de pauta de segunda discussão e votação. Claro, quando não é discussão única. Quando discussão única, o projeto é encaminhado à sanção do governador. Ou, quando é decreto legislativo, feito o decreto aqui pela Casa. Bom, começa o período de pauta de segunda discussão. Finalizado o período de pauta de segunda discussão, vamos para as comissões de mérito, as comissões temáticas. Quais comissões de mérito vão? Quem escolhe isso? O relatório inicial, esqueci de falar isso lá atrás, sugere quais comissões aquela proposição deve ser submetida. Então, se é algo relativo à educação, de educação, professores vêm para o serviço público à administração, por vez de regime jurídico de servidor, ou por um serviço, o relatório inicial lá atrás já sugeriu, está vinculado, é evidente que não, mas já sugeriu as duas comissões temáticas, as duas comissões de mérito que devem ser submetidas. E aí começa o trabalho da coordenadoria de processo, de comissão de mérito, coordenada pelo Celart, que eu não sei se está aqui, mas com o trabalho fundamental do Zemário, da Camila, da Aline e da Juliana, que sou testemunha que corre o que vão atrás. Tem mais alguém? O Leandro? O Leandro agora? Esqueci de alguém? Esse negócio de querer falar o nome de todo mundo, tendo mais a me dar mal do que a me dar bem. Mas enfim, o Leandro agora, e eu estava dizendo, eu sou testemunha do trabalho deles, porque diferente da comissão de Constituição e Justiça, as comissões de mérito, elas não têm uma sessão própria para isso. Então, na CCJ, na própria sessão, já sabe quem votou, sim, quem votou, não, como foi o parecer, diferente das comissões de mérito, que não existe essa sessão para a coleta dos votos. Então, volta, começa o trabalho da comissão de Constituição e Justiça. Então, da mesma forma, manda para a comissão, o presidente da comissão designa o relator, então vai para o gabinete do relator da comissão, vamos lá, de saúde, é o deputado Antônio Vaz, presidente da comissão de saúde. O deputado Antônio Vaz faz, ou ele avoca, ou ele designa um relator, mas, enfim, quem for o relator manda da mesma forma, proposição, a movimentação, gabinete do relator para a comissão de saúde, parecer da comissão, e aí a coordenadoria coleta os demais votos da comissão. Feito isso, projeto apto de novo, Oi, Camila, acabei de falar de você, o projeto vota, estando apto de novo para a segunda discussão e votação. A coordenação de plenário é feita pela Sibeli, tá bom? Ela é que coordena o plenário. Bom, aprovado o projeto, quem é responsável pelo autógrafo, o autógrafo é o documento oficial que a Assembleia manda para o governo do Estado, quem é responsável pelo autógrafo também é a Camila, Zé Mário, esqueci da Juliana, como eu falei, também é responsável por encaminhar o autógrafo depois do projeto aprovado. Bom, essa, o projeto, depois de finalizado toda a tramitação, quando não há mais tramitação a ser feita, ele é arquivado, sendo aprovado ou não, ele vai para um arquivo que quem comanda o arquivo é o Osvaldinho, não sei se ele está aí também. O Osvaldinho comanda o arquivo. Cadê? Osvaldinho, está muito tímido. Enfim, eu quis falar um pouco dessa, o que eu chamei de linha de produção do processo legislativo, só que fora disso, eu queria falar de alguns outros setores, bem rapidamente, da secretaria. O primeiro setor que eu queria falar é dos consultores jurídicos. Nós temos o Guilherme, o Tiago, o Pedro e o Léo. São consultores jurídicos aqui da Assembleia Legislativa, que estão à disposição de todos os assessores, de todos os gabinetes, para dúvidas de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, são as pessoas que estão lá, estão à disposição do gabinete, justamente para essas dúvidas sobre determinado tema, enfim, antes da proposição ou enquanto ela estiver em curso, enfim, são os nossos consultores legislativos, está ali também. E outro setor que também é importante, só que é o setor não legislativo da Casa. Ele é gerenciado pelo doutor Luiz Paulo Areco, que é o setor de processos judiciais. É o setor que fica mais escondido, ele não está tão em evidência aqui com os gabinetes, mas que cuida dos processos judiciais da Assembleia Legislativa, ADIs, processos em que a Assembleia seja parte ou seja interessada e que precisa de uma manifestação judicial. e lá tem o Fernando, a Gabi, o Caio, o Rafael e agora a nova aquisição é Dr. Horne, agora é a aquisição do processo judicial. Bom, eu acho que aqui a gente nasceu e encerrou o processo legislativo. PEC tem uma tramitação especial, projeto de alteração de regimento tem uma tramitação especial, enfim, outras proposições, mas essa é a natureza. O que eu quis dizer aqui é que qual é o trabalho dos gabinetes perante o sistema também, qual o movimento a ser feito. E aqui já encerrando, Benhur, Enio e Dr. Fábio, eu quero, se for de interesse, me colocar à disposição para aí sim fazer um, não sei se está na programação, um curso eventualmente de projeto legislativo, aí sim, se a aula gravada, a gente fala de cada proposição, de cada projeto, as peculiaridades de cada projeto, eu me coloco à disposição, não sei se nós teremos, eu quero muito que tenha e se for do interesse e me coloco aí, digo de novo, à disposição. Bom, é isso, gente, é uma satisfação estar aqui, eu não sei se consegui esclarecer, se foi útil, mas é uma satisfação sempre muito grande falar em nome da secretaria, eu estou na secretaria há cinco anos e eu vejo a evolução, eu vejo o empenho de cada um e hoje aqui, falar em nome de todos, falar em nome, ser designado pelo doutor Fábio é uma satisfação muito grande. Obrigado, Benhur. A gente que agradece o João, obrigado, João, pela sua generosidade, pelas palavras, e agora a gente entra na fase mais relevante do nosso encontro que são as dúvidas. E aí, pessoal, dúvida é dúvida, né? Às vezes as pessoas ficam meio tímidas, enfim, qualquer dúvida, então eu queria pedir para o Enio, o Fábio, para o João se posicionarem aqui, próximos aqui, com o microfone, aí quem for falar, como ele está ao vivo na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, falar o nome e perguntar, e aí insisto, pessoal, a minha dúvida é simples, não interessa, pergunto, porque senão não vai ter sentido. Aliás, enquanto vão esquentando os tamborins, olha o que o João estava falando, é claro, a pandemia atrapalhou muito a gente nesse sentido, mas eventualmente até um legado para as próximas gerações que vão assumir a escola, eventualmente, mas o que a gente tinha que ter aqui na Assembleia, João, Fábio, Enio, tinha que ter uma espécie de núcleo. Eu lembro que a gente tentou lá em 2019 com o Tiago, mas que pudesse debruçar sobre as competências do Poder Legislativo. Nós temos um artigo 24 da Constituição que fala de competência usar melhor para que o Legislativo Estadual, aliás, sei que vocês vão lembrar, em 2020, a gente trouxe aqui duas vezes um cientista político, inclusive agora ele fez pós-doutorado, está de volta, o doutor Vitor Miranda, e ele mostrou aqui para a gente o trabalho das Assembleias Legislativas. Toda, e essa questão de prestigiar, até para o Brasil virar uma federação, o poder local. Mas isso é um esforço porque o Supremo tem uma visão conservadora do papel das Assembleias. aqui o Brasil é muito concentrado na União, então as competências, a gente sabe que a Constituição nossa listou que é da União, do município, o Estado pode fazer o que o outro não pode, a tal da competência remanescente ou reservada. Mas, enfim, não quero deixar morrer essa ideia que precisa na outra legislatura, João, acho que agora não seria nem o caso da gente propiciar curso de tramitação, acho que a nossa pauta está muito ligada agora à escola ou à conjuntura e à conjuntura de disputa eleitoral. Então, a gente prestigiou nos últimos encontros nossos, questão ligada à marketing, questão ligada ao TRE, mas a ideia tua, a tua fala, nos coloca esse desafio de ter um núcleo aqui sistematizado que reflita, pega os assessores jurídicos dos gabinetes, o pessoal da saúde, nossos consultores, nós temos intelectuais na Assembleia que podem ajudar a largar as competências da Assembleia debatendo, por exemplo, com o Executivo. Nós sabemos que no Brasil o Executivo, eu estou falando sempre em tese, o Executivo é muito voraz das suas competências, se a gente bobear o Executivo e ele quer executar, quer legislar e que sabe até... Então, a gente tem que... É um trabalho, é um debate teórico. Eu sei que a atividade parlamentar é muito prática, aquela coisa, mas acho que o papel nosso, principalmente dos servidores efetivos da escola, é criar um clima teórico também de pesquisa, de debate para alargar as competências do Poder Legislativo que somos crentes que a federação é o melhor sistema, a melhor forma de Estado. Dito isso, bora, quem vai ser o primeiro ou a primeira? É? O Dr. Márcio, que foi o autor da... Quer, Márcio, já estrear? A pergunta, dúvidas, reforço de alguma coisa, só falar o nome para quem está ouvindo a TV Assembleia. Por favor. Então, pessoal, obrigado. Bom dia. Não vou fazer muita pergunta, não. Obrigado a vocês aí que disponibilizaram o tempo. Obrigado a vocês que estão aqui também no plenário conosco. Já foi esclarecido aqui pelo Dr. Fábio e pelo Enio também a questão das competências e eu achei bacana ideias de correção e melhorias que poderíamos depois no melhor momento, melhor oportunidade, estabelecer esse contato para que a gente pudesse filtrar isso no intuito de poder melhorar a ferramenta. Desde já, a gente sabe aqui o empenho de todo mundo, a ideia nossa é poder somar mesmo com o andamento do serviço da casa. É muito bacana ali o trabalho que vocês tiveram de poder identificar cada um, assim torna mais fácil a nossa atividade para que a gente possa pontualmente interpelar a pessoa ali na sua atribuição. eu, a título apenas de contribuição, eu percebi aqui que temos o que eu chamo de alguns expedientes que são na essência legislativa, né, é o projeto de resolução, projeto de lei, emenda, projeto de decreto, projeto de lei complementar, veto. E aqueles que não são, não tem, assim, essa essência legislativa, talvez a gente pudesse depois pensar melhor sobre isso, se há possibilidade de dissociá-lo dentro da ferramenta para que a gente possa, quem sabe, dentro dele poder ter mais flexibilidade para oferecer algumas correções, alguns reparos. E esses que eu falo são aqueles que são sujeitos apenas à debilação do plenário, moção, requerimento e indicação, para que a gente pudesse depois pensar se for possível atendendo aí as regras aí de confiabilidade, de segurança do sistema. Então, eu, faço essa fala para que a gente possa estabelecer essa reflexão. Obrigado, doutor Márcio. Alguém quer fazer algum comentário? Doutor Fábio, por favor. Agradecer aí ao Márcio pela colocação. Bom, a visão é essa mesmo, é de melhoria e com participação de todos, a cooperação de todo mundo é que vai fazer esse sistema se tornar cada vez melhor e adequado. O sistema, ele existe para o usuário, ele tem regras de confiabilidade e segurança, mas ele existe para atender a casa. Quanto a essas, as indicações, as moções, nós temos uma questão que eu acho assim, parece muito simples, mas que a gente tem tido uma grande dificuldade. A gente fecha a ordem do dia, né, Aline? A Ju já voltou, Aline? A Juliana é que normalmente faz nossa ordem do dia com a colaboração de todos da comissão de mérito. Que a gente fecha isso ao meio-dia. Então, a gente tem que receber isso até o meio-dia. Eu sei que tem alguns deputados que, poxa, pode acontecer um fato, principalmente quando nós temos a emoção de pesar, que pode acontecer depois desse horário. Eu não consigo incluir isso na ordem do dia. é mais eficaz que esse pedido seja feito diretamente de plenário, para otimizar, porque essa ordem do dia, ela é, primeiro, ela passa por uma verificação minha, depois do presidente, para depois ela seguir a todos. Então, isso fica mais adequado assim. Agora, a questão das emendas é uma questão que eu acho que a gente tem que evoluir no discurso e ver sobre confiança, porque quando a emenda precisa de oito assinatórios, quando eu tenho aquela emenda de primeira discussão com uma assinatura, não tem problema nenhum. O deputado já tem seu certificado e insere no sistema e nós não temos grandes problemas com isso. Agora, nós temos problema quando nós temos que colher as oito assinaturas. Sei que esse é um problema dos gabinetes, sobretudo quando se exige que todos venham e coloquem o certificado digital. Eu não sei se isso é possível, a gente pode colocar, porque eu verifiquei isso agora ainda. Na verdade, nós estamos totalmente travados ali no ato de que todos têm que assinar com o certificado digital. Talvez seja uma possibilidade, e aí eu estou exemplificando dentro daquelas todas as possibilidades de inúmeros problemas que podem surgir praticamente, de que a assinatura possa ser em PDF. Estou colocando uma ideia, não estou dizendo se pode ou não pode, acho que é um exemplo daquilo que a gente pode discutir. se pode colocar a assinatura em PDF com certificado digital e aquele que insere no sistema e junta é que utiliza o certificado digital diretamente do sistema, porque isso otimizaria o trabalho. Então, todas aquelas soluções de otimização do trabalho, se possível, isso a gente vai discutir com ele e vai colocar em vigor se for possível. Está bom? Mais alguma questão? Kiki? Sobre esse assunto que o Márcio levantou, Toreno, que quer fazer alguma complementação? Só um segundinho. Então, como o doutor Fábio falou, as prioridades, a gente analisar a prioridade e a viabilidade. Num sistema, está aqui o Lorival que é desenvolvedor também sabe, tudo é possível, nada é impossível, desde que respeite as regras de negócio, as leis que estão envolvidos nesse projeto, no caso do SGPL, as rotinas de cada departamento, se toda estrutura for respeitada e tiver viabilidade, é uma questão só de cronograma, vamos dizer, de datas. Ah, é possível, vai ser feito assim, a gente readequa a regra de negócio, faz o que for preciso para o sistema funcionar de acordo com essa cidade e programa X dias ou meses para que ele seja concluído na área de programação. prazo, o que que às vezes o usuário nos fala, pô, mas demora tanto? Demora, porque tem uma questão de análise que envolve todos os espaços que eu falei. Depois chama a empresa que é responsável pelo sistema, empresa em calo, a gente precisa disso, a gente vai ensinar à empresa do que a gente precisa, a gente precisa disso, por isso, tudo aquilo que foi colhido, falado, examinado, chega para a empresa já mastigadinho, quem já fez o levantamento dos requisitos, já fez as viabilidades, a gente fala para a empresa, a empresa precisa assim, 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 ela vai no projeto dela, vê se isso que a gente solicitou realmente está dentro do que das normas, que ela também analisa isso e fala, eu preciso de X dias para desenvolver isso aí, é onde a gente chama de releases, ou os updates, aí é programado, a gente tem um padrão de toda sexta-feira, não, nas sextas-feiras, quando sai uma release nova, porque se der algum problema nessa atualização do sistema, e quem é da área de TI sabe que é possível ter um problema, se tiver algum problema, a gente tem sábado e domingo para trabalhar em cima desse problema, ou para resolver aquilo que foi implementado, ou para retornar na versão anterior. Então, é possível, tudo é possível de acordo com as análises. Bom dia a todos, doutor Fábio. Primeiro, não é para dúvida, é para uma conversa, só que essa conversa, a primeira parte, é um elogio à Karina, que nunca se furtou a ajudar qualquer gabinete ou qualquer servidor na questão SGPL, ao João, a mim mesmo, que ajudo bastante, estou ali para ajudar as pessoas a trabalhar com o sistema, mas pelos meus colegas de trabalho, sou conhecido como linha dura. e na questão do SGPL, principalmente na questão da juntada de um parecer ou de qualquer outro documento, cada gabinete trabalha de um jeito, junta de um jeito ou faz o que quer. Eu sou a favor de ter um sistema mais rígido, não fez do jeito certo, aparece um carimbão na tela, inválido a tua colocação. essa é uma sugestão que eu faço, isso garante segurança e lisura ao sistema. Um parecer, você pega, ele é juntado como parecer, como anexo, como devolução, como não sei o quê, não, ele é um parecer, ele tem que ser juntado certo como parecer. E a minha sugestão aos desenvolvedores do sistema é que isso não tenha flexibilidade. Ah, juntei como anexo uma coisa que é um parecer, carimbão vermelho, sem validade o teu ato. Não estou falando para ele jogar fora o ato aqui, mas sem validade. E o processo continuar de maneira que tudo tenha sido feito correto. Você, no sistema da Receita Federal é assim, no sistema do Judiciário é assim, não fez certo, não tem valor. vai ficar lá, mas sem valor. Então, procurem as dúvidas quanto a juntada, quanto a tudo no sistema, inserir documentos, que tipo de documento inserir. Gente, nunca faltou quem ajudasse, seja o pessoal do Enio ali na informática, seja o pessoal da equipe do Fábio, procurem as dúvidas, mas vamos fazer o nosso sistema ficar bonito, tudo igual, tudo certo, cada coisinha no seu lugar. Então, a minha sugestão é um endurecimento do sistema nesse sentido. Deixa eu só fazer uma parte. Bom dia. Acho que todo mundo já me conhece. É só complementando o que está falando, não é nem questão de estar errado ou certo. O que eu acho que ele está querendo dizer é combinar o jogo. É parecer, chama parecer. Então, é só postar com o nome de parecer. Porque quando nós mesmos vamos fazer as pesquisas, nós não achamos, às vezes, importunamos o gabinete e já está lá o documento. Só que não estava escrito, por exemplo, parecer, estava anexo. E nós... as consultas de fora. Então, nós não abrimos por quê? Porque não estava escrito parecer, nós não sabíamos. Então, se é um parecer, eu vou lá e junto com o parecer. Quando for anexo, junto com o anexo. Quando for, enfim, não sei o quê, uma justificativa, eu não sei qual a possibilidade que tem no sistema de mudar o nome, mas postar com o nome daquilo que significa realmente aquele documento. Só para facilitar o trabalho. É isso que nós queremos dizer. Eu acho que foi isso... Facilita para todo mundo. Tá? Obrigado, doutor. Lá no fundo, no mesmo assunto ainda, para poder a gente fechar esse tópico, passar para outro tópico. Só uma, antes de você falar, vai ficar gravado, né? Então, como a gente não tem uma ata do nosso encontro aqui hoje, seria importante depois os assessores debruçarem e essas falas, né? Ver o que é possível implementar, para a gente não fazer reunião e não avançar. A ideia é nossa, a gente está avançando, tá? Por favor, só se identifique, por favor. Bom dia, me chamo Larissa e a minha sugestão já é bem antiga dessa questão de parecer, que ao invés de todo mundo ter que colocar o parecer dentro da movimentação interna, de ter a opção parecer, igual tem a de emenda, porque fica uma coisa unificada. Isso já é um pedido antigo que nós fizemos da empresa antiga, aí ela saiu, voltou, mas eu acho que isso ficaria mais claro e prático para todos nós. Obrigado, Larissa. Não sei se alguém quer comentar essas falas, doutor Enio. Então, em relação às dicas e melhorias, ótimo, façam um documento por escrito, junte a ideia de vocês, não sei quem vai organizar, eu sei que os gabinetees têm um grupo que vocês conversam entre vocês sobre essas dúvidas, né? organizem essas ideias, façam um documento, expliquem cada ideia o que é, a ideia de tal, como o seu nome, desculpa, a Larissa falou, olha, a ideia de parecer assim, assim, explica, aí a gente vai fazer uma reunião interna, ver a viabilidade, se aquilo é legal ou não é, analisar, se tiver dúvida, senta com o dono da ideia para ele poder esclarecer melhor essa ideia, é possível sim, o Benor, a todos aqui, é possível, mas vamos organizar isso aí, documentar, não sei quem vai organizar, se é o Marcinho, que ele é bem ativo aí na conversa com a gente, traz bastante ideias aí, organiza entre vocês, formaliza um documento, esse documento pode ser a qualquer tempo, não tem assim, ah, não, pode ser, faz esse mês, mês que vem apareçam novas novidades, mês que vem faz e vai e leva a saúde, a saúde nos passa, a gente vai debruçar em cima e vai trabalhar em cima, nós estamos aqui, parte de TI, atender a vocês da melhor forma possível, quem utiliza o sistema são vocês e o sistema está para atender a casa, então, aquilo que for de melhor, mais fácil e mais claro para vocês trabalharem e que for agilizar o trabalho de vocês, a gente vai fazer dentro das possibilidades, sem problema nenhum. Eu queria fazer só uma questão até de encaminhamento, para a gente não, eu queria sugerir que a gente pudesse, doutor Fábio, que a gente pudesse, cada um, por exemplo, na escola, eu queria que a Justiça ficasse responsável, os assessores, estou livremente colocando o Márcio pelos assessores, alguém da saúde, da TI, eventualmente a Karina ou o Enio, para que ficasse um grupo responsável daqui a um mês analisar o que a gente, essas ideias, eu fico muito preocupado, a gente conversa coisas interessantes, mas se a gente não tiver um mínimo planejamento, as coisas não saem do papel, tem coisas que são complexas, tem coisas que a gente vai adotar, quiçá, na outra legislatura, mas tem coisas que dá para fazer de agora, está bom, doutor Fábio? Exatamente nessa linha, já fica aqui designado desde logo o João para receber isso, está vindo dos gabinetes, e para a gente formar, realmente, entre Enio, eu, alguém dos gabinetes de uma forma organizada, pode ser mais de um, quantos forem e quiserem, para a gente discutir essas ideias, acho que o prazo de um mês, tendo em vista o recesso, talvez dois meses, um mês depois que a gente voltar, porque acho que essa semana a gente já está nos finalmentes, então, mas a ideia é assim, é essa mesmo, é partir do discurso para a ação, acho que esse encontro foi bom para isso, para a gente estar trabalhando muito nos bastidores nisso, há algum tempo, mas agora a gente precisa começar a implementar essas melhorias. Vamos lá? Pessoal, e outra coisa também, até desculpa a minha insistência, a gente tem que criar uma cultura na casa que o parlamento é plural, e é bom que seja assim, o parlamento tem pessoas de diversas formações, formação na área jurídica, pessoas que têm curso superior, outros que não têm, e é bom, o parlamento é o mais democrático dos poderes, o parlamento, é plural, agora, o trabalho legislativo é um trabalho técnico, a gente tem que ter, ou seja, senão a gente fica, uma coisa é o parlamentar, aquela coisa que é ótima, que bom que seja assim, várias experiências, vários saberes, o Paulo Freire sempre fala essa coisa com saber na construção, e é bom ter pontos de vista diferenciados, agora, o trabalho legislativo é um trabalho muito técnico, então tem que criar essa cultura, e é cá para nós, me permita, claro, que minha experiência parlamentar é no século passado, então eu não tenho muita, mas eu vejo como melhorou, não, porque eu vejo agora os vetos, os debates, tudo que eu sou injustiça, antes, eu lembro que, como se o parecer fosse contrário, o parlamentar levava para o lado pessoal, era uma coisa assim, mais rudimentar, então, a nossa democracia é jovem, mas está se aperfeiçoando também, então eu também sou muito otimista, ainda a gente está construindo, o debate democrático, político, mas a parte técnica, legislativa, constitucional, regimental, essa aí, você tem que preservar, pelo bem da própria democracia, às vezes as pessoas confundem a democracia com o populismo, democracia é um sistema de participação, tudo mais, participação também, alguma área técnica também, bora, mais alguém, mais alguém, alguma dúvida, então, tem mais alguém, então vamos lá, vamos encerrar, o seguinte caminhamento, foi criada essa comissão, vamos ter gravado, essas questões foram colocadas, para a gente retornar, sabendo a dificuldade do segundo semestre, principalmente dos gabinetes, o pessoal está lá, a gente quer que todo mundo se reeleja, na casa, então, dentro dessa agenda, a gente tentar ver, o que foi possível avançar, é isso, agradecer imensamente, ao Márcio, a Karine, o Enio, Fábio, o João, nosso pessoal aqui também, da comunicação, a TV Assembleia, o Rádio Assembleia, o pessoal da escola, a legislativa, e aí deixar um desafio, outros problemas que a gente, porventura, a gente tenha na casa, procurar a gente, para a gente transformar isso, num debate, numa discussão, tá bom? Boa semana, agradeço a você que está nos acompanhando, pela TV Assembleia, mais uma edição do Segundo Legal, aqui da Escola do Legislativo, obrigado, um abraço, e até a próxima oportunidade. Durante a gestação, toda mulher precisa dar mais atenção à saúde, além das consultas periódicas de pré-natal, é fundamental.